Olá meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, como é que vocês estão? Meninas, WhatsApp congestionado. Tenham um pouquinho de paciência que nós vamos atender a todas vocês, tá bom? Passando aqui para mostrar esse lançamento, já uma prévia da coleção outono-inverno, outono que chega aí agora no dia 20 de março. Olha aí meninas, que clássico meninas. Esse modelo aqui ele é todo em tule, olha só que perfeição. Modelo todo em tule, vestido longo, mangas longas também, todo forrado, o cinto na mesma cor do vestido, acompanha a peça, olha aí, mas você também pode tirar esse cinto do mesmo tecido da peça e colocar um cintinho seu, tá? Olha que lindeza meninas. Todas essas cores estão disponíveis, tá bom? O tule é aquele modelo sofisticado, clássico, elegante. Uma mulher quando ela coloca um vestido longo em tule é uma ocasião especial, fala a verdade. Olha só meninas, que lindeza esse modelo em tule. Nossa nova coleção já é uma prévia dos modelos de outono-inverno, meninas. E esse modelo você consegue estar usando ele com bota, já que tá vindo, né? O outono-inverno e consegue estar usando ele tanto com escarpin, tanto com sandália, tá? Caprichem nos acessórios. Você pode fazer um coque alto, que vai dar ainda mais sofisticação na peça. Colocar aquela bolsa linda que eu sei que vocês têm aí, meninas. Eu sei que você tem aquela bolsa linda aí. Hoje em dia tá usando muito aquelas bolsas... Aí, ó, a modelo tá usando agora, ia falar agora. Em alça de corrente, olha só. Voltou com tudo essas bolsas em alça de corrente. E fica também muito elegante, meninas. Olha as cores disponíveis aí. E eu quero saber uma coisa, vocês estão entrando em contato conosco. Eu gostaria de saber qual cidade do Brasil vocês estão falando. Comenta aqui pra gente saber qual é a cidade do Brasil, pra ver qual cidade do Brasil está nos acompanhando. Um beijo pra todas as maravilhosas da Bahia. Bahia entrando em contato aqui conosco em peso, meninas. Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil. Você que tá aí num cantinho longe dos grandes centros, né? Nós fazemos o envio também, tá? Você que tá aí longe, que tem difícil acesso a comprar os modelos, nós fazemos o envio também. É só entrar em contato no link que tá aqui embaixo. Sabe ali onde tá escrito mais? Nós vamos deixar ali. É só você clicar que vai estar o link do nosso WhatsApp e o link do nosso Instagram, tá bom, meninas? Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Nós disparamos os modelos aqui no YouTube primeiro, pra depois ir pro catálogo. Então, printa a foto, tá bom? Pra gente já falar o valor. Muitas vezes o modelo que tá aqui não tá lá no catálogo no WhatsApp. Mas é só você printar a foto que a gente fala o valor pra vocês, tá bom? Não deixa... Gostou dos modelos que nós estamos colocando aqui? Vocês estão sendo muito carinhosas conosco. Não deixa de colocar aí o seu joinha pra gente crescer aqui no YouTube. Fazer uma grande família aqui no canal do YouTube também, né? E nós esperamos vocês lá no WhatsApp e no nosso Instagram. Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil. Aí vocês estão vendo um preview da nosso começo de coleção outono e inverno. Imagina o que vem por aí, meninas. De outono e inverno, hein? Nos aguardem que vai vir coleção show. Coleção show. Sabe aquela coleção show? Vai vir por aí. Olha esse modelo em tule. E essa manga feminina, delicada e muito especial. Beijo, meninas!